Mas já está tendo o quinto mesmo naquela sessão Tem dois minutos, cara Ouviu? Tem dois minutos Calma, tranquila, tranquila Joga aí, joga aí, joga aí Joga aí, ry, joga aí Basia banco, todo Jan Bajá O minuto 40, enquanto ia na aula Ciel näau todos, vamos lá As enelas vayan todos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que for a gente? Mancha! Mancha! Maravilha! Vamos lá! Tô bem! Tô bem! É muito claro esse aí! Vem! 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 Vamos ver com o final do... Vamos ver com o final do final do... Vem! 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 Jogai! 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 O que te dá para jogar, porra? Ele está fazendo pela metade. Cai até o final do gol. Estou! Chegou! Tem um e-fim! Prende o braço! Aí está. Não se escapa, não se escapa! Mantengo, mantengo camino, camino, camino. Camino, 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 camino! Entendeu favour, olhei, olhei, olhei justiça, olhei! Não, sei lá! iu no, falhei, olhei, olhei! Quem passou num copy, ia, olhei, olhei, olhei ou leitmo dando 50 segundos, ok? O tempo inteiro na frente dela. Você é na frente e perto. Atenta a salida. Atenta a salida. Tirou. 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 Aou. Vamos. Não se deu. Agora, como que ele se deu. Atenta a salida. Quero 40 segundos. Vamos cerrados. Sinta a parada, mano. Sinta a parada. Vai, vai. A perna é lá fora. A perna é lá fora, mulher. Vai de dois tempos, mas vira tudo. Obrigada. Listen to the IVSA delegations. IVSA delegations. Your lunchboxes have arrived. You may send 100 men per delegation to Tôspina. Your lunchboxes have arrived. Tôspina, your lunchboxes have arrived. Tôspina, your lunchboxes have arrived. Tôspina, your lunchboxes have arrived. Tinder, your lunchboxes have arrived. Jogai. 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 Josef. O 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